Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi, nós somos o Assuntando Filmes e Afins, por um resmungando diferente. Ele não é um filme ruim, mas ele não chega a ser o mínimo para ser considerado bom. É um filme trash, é um filme que homenageia vários gêneros, várias representações desse gênero, mas mesmo levando tudo isso em consideração, é um filme que podia ter um tiquinho mais de cuidado, um tiquinho mais de carinho, de capricho com a história principal. Tem bons atores participando, fazendo, inclusive, nos papéis secundários, nós temos bons atores. É um filme que o Arthur me indicou, me apresentou, chamou minha atenção para ele. Ele falou para mim que era um filme, não era tão bom, mas não era tão ruim, não caberia especificamente em um quadro do nosso canal. Então, nós vamos trazer ele no resmungando, mas com ressalvas, porque muita gente pode gostar, porque em vários momentos do filme, eu me diverti, o Arthur se divertiu, com certeza, se é, os mortos não morrem, na Netflix. Apocalipse zumbi, todo mundo sabe. Todo mundo já sabe, já conhece, como mata um zumbi, o que precisa fazer, quais os tipos de zumbi que o universo cinematográfico já apresenta para nós. Você tem o idiota, você tem o rápido, você tem o lento, você tem o inteligente. Nós já conhecemos todo tipo de zumbi. É assim que eu imaginava a hora que eu dei o play. Falei, ah, não vai ter nada de novidade para mim. E teve. Eu descobri que existe um casal de zumbis que não tem uma predileção primária por carne humana, por cérebro, ou por alimentação básica de zumbis. É um casal que prefere café. Então, se eu me tornar um zumbi, eu acredito que eu vou ser desse clã aí, eu vou ser dessa galera, essa galera do café aí. Mas vamos deixar o Arthur começar a apresentar essa obra, começar a dividir a experiência dele, e depois a gente continua o bate-papo. E aí, Arthur, primeiro, como você chegou nisso? E segundo, o que você gostou, o que você não gostou? Divide com a gente aí como foi para você visitar essa obra. Vamos lá, né? Eu cheguei na obra. Eu cheguei nela com a recomendação da Netflix, porque a Netflix sabe, bem claro, que eu gosto de filmes de zumbi, eu sempre gostei desse gênero, mesmo que seja trash. Eu sempre me diverti muito com história de som de motoral, com história de morto-vivo, eu sempre gostei bastante, desde pequeno. E aí, nessa, ele me recomendou. Achei que ia ser o mesmo filme de zumbi, eu ia assistir, vai ser mais do mesmo. De fato, assim como você falou, eu não fumo mais com ele. Mas também a forma como é que as coisas foram desenvolvidas, eu não gostei do jogo. Por exemplo, o início da história, bastante interessante, filme legal, a cadência é muito legal, estava aceitando, beleza, os zumbis invadiam o liado de chunete, começaram a atacar. Achei meio esquisito como é que foi o ataque, meio bosta, sabe como é que a pessoa foi se livrando do zumbi. O zumbi parece um pouco mais inteligente, mas aí vai que é uma pessoa que é meio boba, assim, não consegue fugir, vai tentar enfrentar com o espregão. E é uma pessoa fraca, ok, vamos levar. Aí, beleza, a história foi seguindo, não sei o que e tal. Aí a cadência começou a ficar mais linda. E aí, coisas começaram a acontecer no filme que fica assim, como, por exemplo, quando os policiais foram ver o caso, foram lá, depois desse caso, que o vim que me atacaram na alcanete, o que que é? O que que é? Aí eles já começaram a fazer, tem muito de história, de comédia ali dentro. Um foi lá, não sei o fone, mano, aí daí a pouco o outro, não sei o que, isso aqui parece que foi mal. E aí eles dizem, não sei o que parece que foi mal. Todo mundo que entrava fazia o mesmo em frase. Eu entendi que, para mim, aquilo ali foi um ponto de vista para tentar fazer uma comédia ali dentro. eu achei muito repetitivo, geralmente quando fica muito repetitivo, eu acabo associando muito a algo voltado para o público infantil, então eu não quis sentir que isso, acabei não gostando muito de algumas piadinhas que tiveram assim no filme. Mas, é coisa bem superficial, a gente consegue relevar tranquilamente e aproveitar mesmo. Só que, o problema que ficou me incomodando durante o filme inteiro foi, as pessoas tinham umas sacadas muito nada a ver com nada. Tipo, nenhum motivo para ter zumbi. Eu acho que foi um zumbi. Aí fica, mas, amigo, de onde você tirou o que você acha que não foi um zumbi? Porque você simplesmente fala que acha que foi um zumbi, então parece que eles começaram a meter na goelha lá. É... É conhecimento, a gente sabe, assim, eu sei que é zumbi porque está no script, mas não tem um enredo dizendo que foi zumbi. Eu achei muita forçação, isso me incomodou muito. E aí começou, uma vez que ele já tinha posto a história que era zumbi, mas começou a convencer para as outras pessoas que eram o que eram, os zumbis estavam ali e efetivamente se propôs a serem zumbis. Mas, sei lá, eu achei muito sem sentido e isso foi o ponto que mais me incomodou nesse filme. Eles tiravam as cartadas assim do nada. Parece que realmente aumenta conhecimento ali para o cara que sabia por fora que era e sempre vir para a força para poder forçar a ser. e isso faz com que o filme seja muito pior do que o filme vencer. E olha que eu tenho bastante prioridade de ser filme de zumbi porque, geralmente filme de zumbi, você ou tem um filme muito bom ou um filme muito ruim e muitas vezes eu consigo assistir um filme muito ruim e falar, aproveitei o filme mesmo assim. Só que isso me incomodou, eu acho que quando você coloca um conhecimento externo do nada assim, em geral, em qualquer história, eu fico profundamente incomodado. E esse filme tem claramente isso. Eu não gostei nem um pouco. Por outro lado, como o Osso falou, a atuação, eu achei ótima, não tenho o que reclamar, gostei da atuação, a galera fez um trabalho legal, mesmo sendo algum ator mais ou menos conhecido, eu achei legal, vale assim assistir, mas com aquela bastante cautela, porque você está vendo um filme ali que foi manipulado para ser aquela história ali do jeito que o autor fez. Na verdade. Você tem que construir o universo para poder direcionar ele da maneira correta. Você pegou e fez assim, naquela direção que eu quero. Na verdade, esse filme ele consegue ser um terrir trash. É. É um filme de terror com comédia, só que é uma versão trash da coisa. Se ele fosse menos trash... Exatamente. Eu não sei o que é de médio sim, então, não, tá? Exatamente. Se ele fosse menos trash, se ele se levasse um pouquinho mais a sério, ou tivesse mais cuidado com algumas coisas, ele agradaria muito mais. Ele não estaria, talvez, não resmungando, estaria no indicamos, porque é um filme, é uma comédia diferente. São zumbis que têm gostos e comportamentos diferentes. Assim como o casal que prefere café, nós temos a delegacia, uma viciada em vinho. Ela quer vinho. Então, o filme tinha tudo para ser melhor do que ele realmente acabou sendo, mesmo com grande elenco, mesmo subvertendo algumas convenções e até imaginando que quem está assistindo já sabe de tudo isso, ele não chega a quebrar a quarta parede, mas ele te fala, te vende a ideia de que todo mundo sabe como exterminar um zumbi na cabeça e todo mundo sabe o beabalho como não ser infectado e tudo mais. Então, é um filme que vale, compensa ser assistido se você gosta desse gênero, se você gosta de ter rio, se você gosta de filme trash. Então, imagine que um bom filme trash teve um filho com um terrir medíocre. Aí, juntando os dois, saiu esse filme. Então, se você se afeiçoa, se te agrada, provavelmente você vai se divertir, vai rir e talvez os pontos que incomodaram a mim e o Arthur nem sejam relevantes para vocês. Eu costumo gostar de ter rio, mas o filme trash para me agradar ele precisa ou se realmente identificar como trash e aí é legal porque eu embarco na história e eu sei que o próprio filme não se leva tão a sério e acabo me divertindo com aquilo ou então é um trash que beira o tradicional, é um trash que tem um pouco mais de esmero tem um pouco mais de cuidado é um filme que tem momentos trash ele não é trash do começo ao fim então esse também é o tipo de filme que me agrada mas fica a dica aí se você assistiu comenta o que você achou para você como foi a experiência salva eu vou dar um parênteses uma indicação filme de zumbi com o terrir uma ótima opção ao invés deste por exemplo todo mundo quase morto é um exemplo de terrir com zumbi que eu me diverti muito mais e que eu indico fortemente para que vocês conheçam mais alguma coisa Arthur? não, não basta se for assistir assista com cautela porque realmente não dá para levar a sério e é bem trash mesmo e eu acho que talvez eles não venderam tanto a ideia de trash inicialmente por isso que eu tive essa experiência também tanto quanto negativo mas assim no mais não é um filme terrível não dá para ver dá para ver eu diria que quatro de dez é legal legal então bora para a Netflix se você quiser se aventurar ao assistir esse se você quiser uma coisa mais certeira vai em Todo Mundo Quase Morto que aí é uma ele dosa muito melhor o terror com a comédia tem um tem um todo um sentido por trás tem uma lógica um filme melhor trabalhado apesar da proposta inicial ser bem parecida é nozes valeu